Senhoras e senhores usuários do Hospital de Guarnição de Itabatimba, aqui quem fala é o Major Pedro Leopoldo, diretor do Hospital de Guarnição de Itabatimba. Estou aqui para passar orientações em relação ao funcionamento do hospital neste período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, embora até a data de hoje, 23 de março de 2020, não tenhamos nenhum caso confirmado em Itabatimba. Para proteger os usuários e os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente do combate, os atendimentos eletivos, aqueles que podem esperar, como consultas e exames de rotina, estão temporariamente suspensos, assim como a restrição de visitas a pacientes internados. Neste momento, concentraremos nossos esforços para os casos de urgência e emergência. Estamos ampliando o número de leitos da unidade de terapia intensiva e aumentando o número de respiradores, essenciais no tratamento dos casos graves dessa doença. Para vencer esse combate, contamos com a colaboração de todos. Se você apresentar sintomas de um resfriado, fique em casa, descanse, se alimente bem e só procure um médico se sentir falta de ar, febre alta ou outro sintoma grave. Por fim, esclareço que a HGUT encontra-se em obra de melhoria das instalações, mas já está preparado para atender os casos de covid-19. O HGUT fará o atendimento de militares e seus dependentes e de toda a população civil. Para evitar sua contaminação de sua família, só procure um hospital após ser examinado em posto médico de saúde da prefeitura. Se o seu caso for leve, não saia de casa, permaneça em isolamento domiciliar. Juntos venceremos este desafio.